E aí pessoal, sejam todos, muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, tamo aqui de volta e dessa vez trago pra vocês novidades a respeito do Truckers of Europe 3, finalmente saiu pra gente aí novidades com relação aos reboques duplos, tá? Novidade fresquinho aqui pra vocês que acabou de sair aí pra gente, na real saiu mais cedo, porém mais cedo eu não consegui gravar pra vocês, mas tô aqui pra soltar esse videozinho pra vocês aqui o quanto antes, beleza? O que acontece? A gente tinha falado que os reboques duplos já estavam concluídos juntamente com algumas outras coisas, tá? A gente falou que ia ter uma atualização grande aí que a WandaSoft já tava planejando pro mês passado, que no caso foi junho, né? Agora a gente já tá em julho, então eles tinham planejado essa nova atualização pra junho, que seria aí com os reboques duplos, novo trânsito, sistema de também de pedágios e tudo mais, então tava planejado pro mês passado, porém eles tiveram alguns problemas, alguns atrasos e tudo mais, Então foi adiado e aí eles falaram que talvez soltasse mês passado ou nesse mês agora que é no mês de julho e finalmente eles se pronunciaram aqui com relação a isso e soltaram exatamente essa imagem que tá aparecendo aí na tela pra vocês agora, que é dos reboques duplos que a galera tem perguntado muito, basicamente todo dia a galera pergunta aí nos comentários, cadê os reboques duplos que a WandaSoft prometeu? Tá aí rapaziada, finalmente eles soltaram aqui a primeira imagem, entre aspas, né? Que a gente já tinha visto aí outras imagens do jogo com os reboques duplos, inclusive eles tinham soltado também imagens anteriores, que é essa daí que tá aparecendo pra vocês também, mas essa daqui é uma das confirmações de que sim, essa atualização tá muito próxima de ser disponibilizado, como vocês podem ver tá escrito aí embaixo em breve, né? Que é o Coming Song, então em breve vai ser disponibilizado aí pra gente, infelizmente a gente não tem uma data com relação à disponibilização dos reboques duplos, tá? Mas é uma confirmação de que vai ser em breve, esse em breve com certeza vai ser ainda esse mês, como eles já haviam prometido, já havia falado pra vocês também, tá? Então com certeza vai ser ainda esse mês, antes do fim do mês com certeza eles vão disponibilizar aí pra gente, tem outras coisas confirmadas também, que são aí os tráfego do jogo que foi melhorado aí, né? Eles vão trazer melhorias, novos veículos e muito mais coisas, e também os pedágios que eles falaram que vai vir pro jogo também, porém essas coisas eles não falaram nada ainda, não postaram nada com relação a isso, Eles simplesmente falaram aqui a respeito dos reboques duplos mesmo, e publicaram aí pra gente essa mensagem aí, pra deixar a gente aí naquela apreensão aí de sempre, que a galera fica sempre muito ansioso quando eles soltam alguma imagem E tá aí rapaziada, eles confirmaram que vai ser muito em breve, normalmente quando eles soltam essas imagens assim, é porque em alguns dias eles vão disponibilizar a atualização, tá? Então a qualquer momento essa atualização pode sair, infelizmente a gente não tem informações com relação a datas, porque eles não passam datas, tá? Eles simplesmente falam, ó, vai sair em breve, esse em breve normalmente deles, em alguns dias já vai ser disponibilizado, com certeza vai ser disponibilizado primeiro pros testadores beta, tá? E depois pro público global, assim que for disponibilizado, eu vou trazer pra vocês a primeira gameplay mostrando pra vocês aqui, tá? Eu sou testador beta, então eu vou conseguir trazer pra vocês aqui em primeira mão também, mostrando aqui as primeiras gameplay, mostrando pra vocês como que tá funcionando Então se quiser acompanhar, só se inscreve aí no canal, e também não esquece de ativar o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todas as informações, beleza? E é isso rapaziada, essas são as novidades de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, muito em breve a gente vai tá aí testando os novos reboxes duplos aí, que é algo que a gente tava esperando bastante Vamos torcer pra que saia o quanto antes, também, que eles não demorem mais do que eles já demoraram, né? Mas enfim, é isso aí, deixa o like aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau!